O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para Tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei pronunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que vos respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te! Sou inre Cristo, filho do homem. Sou mente do demônio. Herodes, possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, Se és o Filho de Deus, transforme-te as pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade, vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é urulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júburos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo o que escuto do meu Pai que é em mim. E a paz seja com todos os meus filhos. Olha, dia 28 agora. Fazem 30 anos, 30 anos meus filhos, não 30 dias, 30 anos, que eu, obedendo ao meu Pai, pratiquei o ato libertário no interior da Catedral de Belém do Pará. Como vocês podem ver aqui, 30 anos atrás. E agora, 30 anos depois, a Soust, claro, que é o ato libertário que culminou com a instituição da Soust, que é a formalização do reino de Deus sobre a Terra, cuja sede definitiva é aqui na Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, aqui em Brasília, claro, que agora muita gente ria de boja, ah, que isso, o Henri está fazendo Nova Jerusalém, que Brasília é isso, aquilo. Outro diz, ah, mas o Henri praticou um ato de vandalismo. Eu estava obedecendo ao meu Pai, e eu, e está tudo exposto na net, para quem quiser ver as fotos desse momento inesquecível, dia 28 de fevereiro de 82, e podem ver lá a sequência de fotos do que aconteceu, e não foi uma aventura. Naquela época, 30 anos atrás, podiam dizer, ah, mas tem uma aventura, eu estava exatamente com 33 anos, cara. Mas agora, 30 anos passaram, tinha até parentes de sangue, meu, digamos assim, uma tia, né, que disse, vamos deixar com o está para ver como é que fica. Um bispo disse, agora, daqui a uns dias ele vem aqui e pede desculpa, mas são 30 anos, meus filhos, são 3 décadas que se passaram, eu percorri a América Latina, boa parte da Europa, o Brasil todo, cumpri a missão de divulgar o reino, e agora, finalmente, bem ou mal, vazou, vazou para o restante do mundo, minha imagem, meu nome, é claro, sempre sendo obrigado a xingalhar, debochar, não importa. Meu pai disse que, quando eles mostram o meu rosto, e colocam o meu nome, o restante que fala, não importa, meu pai disse, o que fala não é importante, que é importante que os meus filhos vejam o meu rosto, e ouvem a minha voz, e vejam o meu nome novo, que é Henri, porque eu também avisei a dois mil anos, disse, orai, vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, iludirão a muitos, farão prodígios, enganarão a teus eleitos, se possível fossem, disse, Mateus 24, versículos 5 e 24, e eles vieram, meu nome é antigo Jesus, muitos vieram, como eu disse, aleluia, sangue de Jesus tem poder, gritam nas esquinas e nos templos farisaicos, nos templos eletrônicos, compraram emissoras de rádio e televisão, usando o fruto da deliciosa fraude, da chantagem do dízimo, da venda de falsos sacramentos, porque todo e qualquer sacramento que tem preço é falso, desde que eu ensinei a dois mil anos, dai de graça o que de graça recebestes, está escrito em Mateus 10, versículo 8. Então tudo isso aconteceu, e ainda acontece no mundo inteiro, mas eu estou aqui, eu sou a opção dos descontentes, eu estou aqui na Nova Jerusalém, depois de 30 anos, instalado aqui, a sede do Reino de Deus é aqui, formalizado, não é uma coisa, é formalizado, com estatuto, com nome oficial, passado pelo diário oficial, não é uma coisa assim, entende? Quero que saibam que a SOSTA é uma instituição oficialmente registrada em cartório há 30 anos atrás, então são 30 anos, 3 décadas, queria que todos pensassem um pouco sobre isto, que o tempo é o meu aliado, quando eu me refiro a todos pensarem um pouco sobre isto, eu estou falando aquelas pessoas que ainda estão em cima do muro, que ainda estão acreditando em Papai Noel, que ainda estão crendo que coelho põe ovo, etc. Essas pessoas que ainda acreditam que, dentro da metáfora, que cegonha traz criança no bico, quer dizer, essas coisas todas, os jovens de hoje até devem dar risada quando falam isto, mas lá, algumas décadas atrás, era o prato do dia, mamãe dizia que cegonha trouxe criança no bico, hoje em dia é tão absurdo, alguém mandando, pergunte às vossas avós, pergunte, o tataravós, ainda quero apresentar uma coisa, já que nós estamos na véspera de comemorar o 28 de fevereiro, que para nós, três décadas da instituição do reino de Deus, quero dizer que esses dias lá de Indaial, na terra onde eu nasci, na cidade que eu carinhosamente, chamo de aldeia sim, porque quando eu nasci lá, era uma aldeia, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, dizendo, querido, aqui não é uma aldeia, mas era, minha filha, e olhando bem, meus filhos que me ouvem, no dicionário, o significado lá no Aurélio, aldeia, não é necessariamente uma residência de índio, um lugar onde mora índio, a aldeia tem vários significados, e principalmente um local, onde não tinha naquele tempo as infraestruturas de uma cidade, então era uma aldeia, eu tenho muito gosto em lembrar, que eu ia de carroça, de lá da colônia, do Rio Morto, até a estação de trem, onde a Maria Fumaça, naquele tempo, a Maria Fumaça, com o motor, era movimentado a lenha, né, e quando o trem dobrava uma esquina, sabe, meus filhos, geralmente quem estava de paletó, ficava com uns furos no paletó, porque as faíscas vinha e furava o paletó, é muito, aquele tempo era muito chato isso, mas hoje em dia, até é bom recordar, bom, então está, dia 28 está chegando aí, as perguntas já estão chegando aqui, também vou responder, só queria dizer que eu não esqueci, que o mais belo dia de minha vida, aqui na Terra, até aqui, o mais sublime, que é o dia que eu cumpri aquilo que está na Bíblia, que eu disse que pela obra eu reconhecerei isso, que perguntaram-me, qual a diferença entre o falso profeta, o falso Cristo e Cristo, eu disse, pelas obras, não colhereis bons frutos de má árvore, nem mau fruto de boa árvore, eu disse, então a obra que eu realizei em 28 de fevereiro, que é aos olhos dos profanos, dos encabrestados, foi um ato de vandalismo, foi a obra mais sublime, porque eu pratiquei o ato libertário, me expus à violência, à prisão, coisa que nenhum falso Cristo faria, nenhum falso profeta, nem eles fogem da polícia, eu fui preso, detido, e na prisão, 17 advogados vieram se oferecer, para me montar um processo, eu disse que não, não aceitei, até os jornais da época, podem ver, está exposto na mídia, ali na minha página, jornal da época, que disse que eu não aceitei assinar uma procuração, porque eu disse que o filho do pai, não precisa de advogado, eu saí da prisão, sem precisar de advogado, o Igreja Tribunal de Justiça, do Estado do Pará, dessa vez, Pará, lá em Belém, reconheceu o meu nome, como Irre Cristo, saí de lá como Irre Cristo, só que ele não me instrumentalizou, não me deu documento, muitos anos depois, lá em Curitiba, no Estado do Paraná, o Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, daí, no dia 24 de outubro do ano 2000, reconheceu oficialmente, meu nome como Irre Cristo, que hoje está no passaporte, de idade, estou explicando isso para ver, para que vocês vão se interessar, ter curiosidade, de dar uma olhada na página, na internet, onde eu tenho mais de 300 perguntas respondidas, e onde tem a explicação jurídica, tem o livro O Tempo, que explica a minha história jurídica, gratuitamente disponível, etc. Bom, agora, tenho dito, o que eu podia falar agora, sobre a Revolução, já falei, o restante está na ircristo.ar.com.br, ircristo.net, e até no Observatório Sideral, quem quiser pode ver, tem muitas coisas interessantes, tenham todas a minha paz, que venham as perguntas. Pessoal, enquanto vocês mandam as perguntas, eu vou repassar ao Inri, duas perguntas, de uma pessoa de Aurora, Santa Catarina, é o Valmir Klaumann, e a primeira pergunta é, mestre, eu tenho muitos conflitos em meus pensamentos, espero que sejam para o bem. Quando você faz a opção de ser vegetariano, a proteína dos peixes, além de fazer bem à saúde, também está ligado a não interferir na evolução dos espíritos na natureza? Simplificando, meu filho, primeiro, quando optasse ser vegetariano, e tivesse ainda a ideia de nutrir com peixes, é simples, é simples, os peixes não têm espírito, então eles não estão, digamos assim, sujeitos a transmitir a ansiedade que tem o animal quando ele é assassinado, então daí, tudo bem, está perfeito, a sorte é tua de ter optado nisso, tá, meu filho? De te alimentar da maneira mais correta possível para quem vive neste mundo atual. Ninguém é obrigado a seguir teu exemplo, mas se alguém quiser optar para comer uma comida mais natural, vai ter mais saúde, e quando a pessoa deixa de comer carne, se livra daquela ansiedade que o animal transmite por ocasião de seu passamento. Tenham todos a minha paz. A segunda pergunta dele é, mestre, se a humanidade se conscientizar-se em cada casal ter um só filho, até chegar ao ponto de equilíbrio, este equilíbrio com a anuência de Deus, entre corpo humano e espíritos aptos para encarnar em humanos, poderia-se evitar a guerra nuclear, ou nosso senhor todo poderoso já sabe que os humanos jamais se conscientizarão? Claro que o senhor já sabe tudo, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, e é inevitável a eclosão nuclear. Agora não dá mais tempo para fazer como os chineses tentaram, porque a Terra já está cobrando desde já os tributos que os humanos devem. A mãe Terra já está esperando a renovação, e os governantes, os políticos, já não estão podendo manter a máscara, manter o engordo, a mentira, quando está chegando o momento em que eles serão obrigados a praticar coisas visíveis, praticar atos daqueles que não têm volta, fazer a viagem sem volta. Este é um assunto muito complexo, que eu não vou falar mais agora aqui, porque é complexo, e eu não quero que me olhem só como o mensageiro do negativismo, não quero que as pessoas fiquem só me olhando, a Willi falou que vai... Infelizmente, a realidade é cruel, é real, e agora é doido saber que a eclosão nuclear é inevitável. Mas depois do acontecido, quando a mamãe Terra pode voltar a respirar, aí todos que ficaram aqui vão dizer que você não tinha alternativa, era necessário. Tenham todos a minha paz. É claro que a maioria continua se apegando no invisível fiapo de esperança que seria possível se os homens não estivessem tão contaminados com as ideias que estão previstas no Apocalipse. Tenham todos a minha paz. Vamos agora às perguntas de hoje. Remy Casco. Boa noite. Alguém pode ser discípulo sendo casado e com descendentes? Como você sabe ser predestinado? A primeira coisa que uma pessoa fica sabendo, para ficar sabendo que é predestinado, é ela passar por provas, provas duríssimas. Tem discípulos ecléticos que vivem em suas casas, que são discípulos porque seguem a disciplina dentro dos limites que lhes é possível em suas casas, na sua vida, lá no mundo. E discípulos juramentários, que são aqueles que optaram para servir o Senhor diretamente, pessoalmente, diuturnamente. Aí a coisa mais difícil, aí o Senhor mandou que colocasse muitos obstáculos para que só aqueles que conseguissem transpor todos os obstáculos, conseguissem, então, finalmente, adquirir o status de discípulo eclesiástico. Tem muitos discípulos e discípulas, tanto externos como internos, que na última hora podem optar, integrar a parábola do filme. Quem quiser ver a parábola do filme está lá. Tudo está dentro do plano cósmico, de acordo com a vontade e a previsão do onisciente, onipotente, onipresente Senhor do destino, meu Pai. Tenho todas a minha paz. Pergunta agora de Lucilane. O que o senhor acha do carnaval? Carnaval, eu já falei tanto sobre isso, falo de novo, é a festa da carne. Um dia está perto de ele se exaurir. Parece absurdo, mas sim. O carnaval é uma festa em que as pessoas fazem aquilo que elas queriam fazer no ano inteiro e não têm coragem daquele ano. Muitos até colocam a máscara e fazem. Só que alguns recebem como prêmio doenças, AIDS, sífilis, outras doenças que não conseguiram durante o ano inteiro. E as mocinhas, pobrezinhas, que Deus as proteja e que o governo se desperte para criar leis para protegê-las que concernem à saúde pública, muitas delas, como prêmio de ir para o carnaval, ficam grávidas precocemente, sem condições, ainda na idade da adolescência. Então são tudo isso. Agora, repito, o carnaval em si, se não tivesse todo esse cortejo de coisas negativas, seria bonito. Uma festa alegre, que todo mundo brinca, que todo mundo faz aquilo que gostaria de fazer o ano inteiro e não pode. Tem uns que fazem. Eu conheço pessoas que ficam um ano inteiro pulando o carnaval. É, na Bahia, por exemplo, tem lá, tem alguns lugares, fazem. e tem outros que não podem, tem que trabalhar o retorno do ar. Então, inclusive, no meu tempo de jovem, de adolescente, eu vi pessoas que eu conheci pessoalmente, uns que eram até festeiros de igreja, que viviam na missa, e quando chegava o carnaval, eles botavam uma máscara lá e faziam coisas que nem eles acreditavam depois. Tem alguns que tinham inclinações para o outro sexo, daí se disfarçavam. É coisa de louca. É uma época em que as pessoas soltam, como dizem na linguagem bem profana, a franga. Pronto. Soltam a franga, frango, isso é tudo aí de roldão. Este é o carnaval. A maioria tem que botar uma máscara, porque senão depois podem ser vistos até no seu ambiente de trabalho. Então, com máscara, tudo é possível. Eu vos digo que todos têm a minha paz. Se não fossem os preços que se pagam, eu desejaria que todos vivessem pulando, brincando, alegres no carnaval. Mas tenham preço a pagar. Viu, meus filhos? Tenham toda a minha paz. Luciano. Henri, o ser humano pode influenciar no funcionamento de uma máquina com sua energia corporal? Já presenciei várias vezes uma máquina parar quando muda-se a pessoa que estava a manusear. São coincidências? Não existe coincidência, meu filho. Não existe. pode sim uma presença física alterar até mesmo o funcionamento de uma máquina? Sim. Só que são coisas que não dá para explicar, são coisas sutis, que dá para sentir, dá para ver, mas não dá para explicar. não sei se esse é o Luciano, lá de Itaúna? Não. Não, né? Então, mas existe, eu sei que existe. Eu presenciei algumas coisas assim, bem absurdas, sabe, meus filhos? É, eu já vi umas coisas bem absurdas que não tem explicação física, entende? Não. Isso de uma pessoa morrer, por exemplo, e vir com uma mão quente pegando o teu pé. Isso é uma coisa absurda. Isso não tem explicação física. Não tem. E tu te acorda, te levanta e vai olhar e não vê ninguém. Aí no dia seguinte vem a notícia que aquela pessoa morreu, aquela pessoa que tu tinha falado na noite anterior. Ela veio ali se despedir de mim. É o caso meu, aconteceu isso uma vez, o meu mecânico, que morreu, mecânico, que fez a reforma do motor, do motor, a diesel. E no dia seguinte, naquele dia trabalhou, fez tudo, foi lá tomar as biritas no bar e foi embora. E eu fui para a sede lá em Curitiba. Aí naquela noite, aquela mão quente pegando o meu pé, assim, uma mão firme que quando eu logo, não sei por que me veio a imagem do indivíduo, no dia seguinte me veio a notícia que ele tinha morido naquela noite, lá onde ele foi no bar. Essa é uma coisa que não dá para explicar, entende? Não dá. É só Deus pode explicar. um mistério que existe. Assim, fora esse negócio de mão quente, fora esse negócio de puxar cabelo, e etc. O que eu já vi, o que eu já assisti, e eu vi de uma casa lá perto de Curitiba onde eu estava sediado, que pegou fogo dentro da casa. A roupa subiu, a mulher trouxe um monte de roupa para eu ver queimada. Ela até foi embora da casa, fugiu do susto que ela tomou que a roupa começava a queimar do nada e não tinha ninguém lá na casa, só ela. São coisas assim, ela não esperou sequer, trouxe as roupas para eu ver, pediu uma bênção e disse que ia embora e foi. Tem coisa assim, eu não vou nem entrar nesse coisa, agora se for para falar dessa história, isso tem um rodário tão grande de coisas que eu vi e que eu sei que, claro, que tem coisas que são inventadas por mãos humanas, mas tem coisas que acontecem sim por pressão, por concentração, é coisa que transcende, fica para o lado da metafísica e que eu gostaria muito que acontecesse uma vez em outra, uma vez em básica na vida de um ateu, como eu também já fui ateu, que é para ele medirar um pouco, porque ele dizia ah, isso é coisa, então, sabe o que acontecesse uma vez em outra, na vida de um ateu para ele meditar um pouco, porque comigo eu deixei de ser ateu quando Deus, meu pai, me mostrou alguns mistérios lá em São Diário do Chile, daí sim, ele me disse quem ele era, me mostrou alguns mistérios e eu deixei de ser ateu, tenho todas a minha paz, meus filhos. Estou feliz, quero dizer mais uma coisa, fiquei sabendo, hoje, ontem, que tem pessoas, claro que agora tem uma centena de pessoas me vendo, mas que já observaram meu programa na Justine TV, mais de um milhão de pessoas, isso faz bem porque eu sei que são pessoas que estão estudando, estão querendo aprender os mistérios da lei divina, como eu não tenho pressa, eu espero que eles continuem estudando, pesquisando, acessando a minha parna, em requisito para o autor com o velho e indo adiante, porque é para frente que se andam minhas filhas, quem olha para trás não é digno nem da lavoura, tem todas a minha paz. Remy Casso, o Javi pode nos esclarecer como devemos fazer o jejum, quantas vezes por semana seriam mais adequadas e quantas horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas? Poxa, meu filho, que pergunta para ter uma resposta, né? Esses dias eu estava querendo recomendar o jejum para uma filha minha que apareceu por aqui, uma cidadã que mora aqui em Brasília, que ela precisava, e quando ela veio para mim, eu ia ensinar ela a ter um jejum a princípio de uva, né? E daí ela não pode mais vir impedir, o primeiro veio aqui uma tempestade, não deu para... E daí eu estou querendo ensinar, é muito importante que quem precisa jejuar para ter saúde, o ideal primeiro é fazer um jejum de uva. O que é isso um jejum de uva? Um jejum de uva é que você fica três dias comendo só uva, se pode, se tens condições de adquirir uva, mas tem que fazer esse jejum perto do banheiro, meu filho, entendeu? Porque no primeiro dia te dá fome e come uva, uva, nada mais, só uva. Aí tem que estar perto do banheiro que detona o intestino, uva com casca, que é a casca de uva que vai diluir as paredes do intestino, as imundícias que estão na parede do intestino. Depois, a primeira vez que eu fiz esse jejum foi lá no México, longe daqui. Então, aí tu fica, no segundo dia, tu não quer mais nem ver uva, mas vai comer uva sim. Aí diminui, porque não queres mais. No terceiro dia, então, aí no segundo dia, se tu olhar lá no sanitário, tem uva lá, uva em grão. só isso é esmagado, né? Então, a limpeza gerar, sabe, meu filho? Conselho, já que eu me pergunto, agora, depois agora, se quiser um jejum já diretão, aí, é ser um treinamento, né, meu filho? Para purificar o teu organismo internamente. Mas, se tu quiser um jejum diretão, então, experimenta ficar um dia sem comer nada, tomando só água, vai ver quantos demônios vêm te visitar. lá, pelo final desse dia, vai passar uma esteira na tua frente, assim, com todas aquelas comidas que tu nem querias comer, que daí ficam gostosas, dante dos teus olhos, ah, mas eu podia comer isso, mas isso, e se tu fizer três dias, então, meu filho, daí tu vai ver coisas, o demônio vai te mostrar até capim, para tu comermos, se tiver alguma coisa verde no teu quintal, algum capim, isso aqui é quase um alface, é quase um radite. Então, assim, aí tu vai conhecer o demônio, como é que ele opera, como é que ele atua, como é que ele vem interferindo, ele está vendo uma queda de luz aqui, se cair a luz, a Sérgio é responsável por esses prejuízos, Sérgio é a companhia elétrica daqui de Brasília, do DF, vão voltando, então, você pensa bem, qual é o jejum que tu queres fazer, queres um jejum para a saúde, até um dia já é suficiente, queres um jejum para ter uma visitinha no canal da metafísica, tem que ser no mínimo três dias, e aí por diante, tens tempo para jejuar, tens um local, tu podes jejuar trabalhando, não dá, depende do teu trabalho. Então, essa pergunta que ele fez, requer uma, eu requer um questionamento feito por mim, para depois responder a ele, como é o nome dele? Remy Casco. Ele é professor, sim. Ah, Sim. Ah, então ele tem tempo, e como professor, ele poderia começar um jejum assim, desde que tem um banheiro perto da sala de aula, mesmo o jejum de uva, e se tiver de férias, melhor ainda. Olha, Remy, fizer essa pergunta, pode ser muito útil, porque de tudo que te falei, às vezes até meio brincando, mas muito sério, e se um dia quiseres uma orientação direta, falar com alguém que jejuou muitas vezes, que sou eu, inclusive longo jejum, de 13 dias, entende? De intercalado, de 3, 7, 9 dias, e posso te informar certos mistérios que acontecem durante o jejum. E qualquer um que quiser jejuar, deve tomar água, água, água é fundamental, a água que tu vai bebendo, ela vai substituindo a urina que está nas tuas células. É, e quando a pessoa tem preguiça de tomar água, como eu já vi, certas pessoas de idade que não gostam de tomar água, ficam preguiça, elas urinam, uma urina bem amarela, porque elas já se transformaram num pinico de urina. A pessoa que não quer tomar água, que tem idade. Tem que tomar água, sim, pessoas de idade, eu quero que se tiver algum me ouvindo, e se não tiver jovem, fala para os seus avós, que eu disse que quem não toma água, dois litros de água por dia, se transforma num pinico ambulante. Tenham toda a minha paz, meus filhos, sou obrigado por ser contumente. Luciano, vamos para um breve intervalo e já voltamos, pessoal. Voltando, pessoal, com o nosso programa, e agora, o Rodrigo Sensei solicita ao senhor que conceda uma bênção especial aos leitores do seu blog, Sensei que Nada Sei, onde publicou hoje sua entrevista na íntegra. Que a paz seja com todos, meus filhos. Primeiro, quero lembrar a todos que se estiver caindo aqui a net, então, que as discípulas me disseram que elas estão gravando o programa, que daí vai ficar exposto para assistirem amanhã, se porventura houve alguma falha, porque fiquei sabendo agora que está havendo falha na net. Agora, quanto ao Sensei que Nada Sei, que me fez uma entrevista inteligente, com perguntas inteligentes, que eu pude responder e que está exposto na net, sim, conforme eu mesmo vi. Então, eu peço ao pai que abençoe ele pela coerência, inteligência, de fazer minha pergunta e expor a resposta sinceramente sem boicote, sem corte, e que o senhor abençoe também os internautas que forem ver a pergunta. Que ele abençoe tanto o Sensei que nada sei quanto os internautas com saúde e luz e justiça e principalmente com inspiração para compreender o significado das palavras. E se porventura, como ele mesmo diz lá no final, se ainda não estiver insatisfeito, o restante pode obter no meu, no meu par, não, tem mais de três perguntas respondidas. E todos os sábados estão convidados a me fazer perguntas aqui também. Então, então Rodrigo, o Sensei que sei que nada sei, seja muito feliz no seu trabalho, que Deus sempre te abençoe. E na hora final da bênção, ainda assim, lembrarei de ti, Rodrigo, e até da tua bela terra Rio Grande do Norte e de todos que participam da minha causa, da minha luta, da contraria dos beneméritos, todos estarão na hora, eu penso, na hora que eu vou pedir ao Pai a bênção final. Espero que a Neve permita a continuidade do nosso programa de hoje. Que hoje, para mim, é um dia especial. Eu queria que hoje fosse o dia 28. Mas como eu sei que o último programa é lá do dia 28, então eu tenho que sentir já, para mim, como se fosse para mim que não sou muito obediente ao tempo, que estivéssemos já no dia 28. Uma lembrança sublime do dia da instituição do reino de Deus na Terra formalizada pela sua. Dia 28 de 2 de 82. Dia inesquecível para mim. Tenham todos a minha paz. Pergunta agora de Luciano. As músicas que fazem sucesso hoje em dia estão cada vez piores. Será que Deus parou de inspirar os artistas já pelo mundo caótico estar no fim? O problema não é que Deus parou de inspirar. Deus está sempre inspirando. no problema artístico é a qualidade dos ouvintes. Os ouvintes que coagem os artistas, os cantores a fabricar música. Veja bem, meus filhos, antigamente um cantor, um artista, apresentava a música, digamos, no máximo por ano, que fosse, ou um lote de uma vez por ano e o jantando ano ele fazia show, viajava por aí. Hoje em dia os cantores, os artistas são coagidos, são pressionados. e como é, quando é que vai lançar para essa música? E daí eles são obrigados a fabricar música. Antigamente as músicas eram inspiradas, os cantores sentiam aquela vontade tão, de passar para o público até com uma boa dose de amor pessoal. E daí saiam aquelas músicas fabulosas que tem umas que eu escuto até hoje, que tem décadas. E hoje o problema é a população, que os ouvintes que escutam as músicas nem todos têm uma orelha seletiva. Nem todos têm uma orelha apropriada para escutar música. Infelizmente, a maioria, inclusive, quer escutar gritaria, barulho. Vocês já têm, vocês têm uma ideia, meus ouvintes, meus filhos que estão me ouvindo, do que significa uma parafernália de uma daquelas orquestras que fica e que até os tonsos a pessoa quase salta fora. Como eu tenho um seguidor meu que disse que o estômago dele, assim, saltava fora quando ele escutava a música. Eu mesmo vim no Rio de Janeiro, fui convidado pelo Pânico, fui lá no baile funk, disseram que eu queria, que eu fosse dar uma bênção, até expulso na internet. Fui lá e eu tive a ocasião de ver. Eu não queria ficar mais que três minutos no lugar daquele, porque sacode o corpo da pessoa, quase que arrebenta o abdômen. Isso não é música, meus filhos. Isso aí é uma baderna física, moral e espiritual. Isso é para dopar o indivíduo, para ele não poder raciocinar nunca mais. Quem fica muito tempo, a mercê de uma música estridente, fica dopado de tal maneira, o sistema neuronal é afetado de tal maneira, que nunca mais vai voltar a ser o que seria se fosse normalmente. e é por isso que existem tantas pessoas carecendo de tratamento psiquiátrico, psicológico e as cadeias estão repletas de pessoas normais, pessoas que gostam de coisas que eu não gosto. Eu pergunto que eu sou anormal. Eu queria recomendar uma coisa para todas as pessoas que me ouvem agora. Você gostaria de ser diferente, meu filho? Minha filha? Diferente do que todos? Você sabe o que é necessário hoje em dia para ser diferente de todos? É ser normal. Se você for normal, se você não quiser rastejar a trava dessa barulheira toda, se não quer mais só, daí vão todos dizer, todos vão dizer que você é louco, que você não é igual a eles. Falando em louco, vou lembrar de uma fábula que eu escutei recentemente, porque é importante que vejam assim, que sinta uma fábula que eu tive a ocasião de ler recentemente de uma ilha, eu acho que eu já falei isso aqui na Justine TV ou não, de uma ilha, população de uma ilha, uma espécie de aldeia, uma ilha, que de repente tinha um cidadão lá que era visionário, que ele via coisas que iam acontecer e ele viu, ele teve uma visão que, a neta está caindo aí? Não. Muito bem. Ele teve uma visão, uma advertência que dentro de 48 horas a água disponível naquela ilha ia estar toda contaminada e que quem bebesse esta água ia enlouquecer. Então, ele reservou uma grande quantidade de água para ele na casa dele, barris de água, caixa de água, para beber água dele e não aquela que vinha pela torneira, até naquela torneira que tinha na porta do jardim na entrada da cadeira ia ficar contaminada. Então, ele reservou essa água para beber e, justo como ele teve a visão, 48 horas depois ele começou a notar a mudança na cidade. Ele viu coisas, se eu não me falo a memória, até já contei essa fábula aqui, mas conto de novo. Daí mais ou menos como eu me lembro. Daí ele começou a perceber, saiu lá fora e parou com quadros inimagináveis. Juiz, autoridades, nus, uns catando cocô de cachorro para comer, coisas assim bem absurdas. Ele passou a olhar. Ele não acreditar no que vi, foi andando na cidade e foi vendo coisas assim, sabe, as pessoas que a outra hora eram probas cheias de etiquetas, estavam todas viradas de cabeça para baixo. Ele refugiu-se na casa dele, bebeu mais água dele, foi, o terceiro dia que ele foi andar vistoriar a cidadela dele, aí, quando ele voltou veio uma turma atrás dele. Veio uns armários, que eram as autoridades policiais, mas que estavam todos já contaminados por aquela água. e disseram para ele assim, nós te observamos esses dias, cada vez tu vai lá para o centro e voltas, que tu estás doente, disseram para ele. tu estás doente, porque tu estás tendo uma conduta diferente do que é normal. Então, nós viemos aqui, tu estás oferecendo perigo para a nossa sociedade, viemos aqui te capturar para te isolar, porque não sabemos a que hora tu vai nos atacar, porque tu estás tendo um comportamento diferente do que é o comum na nossa sociedade. E porque ele era o único que estava bebendo água não contaminada. Aí, quando ele percebeu que eles vieram com um turro para cima dele, ele pegou e disse, espera um pouco, então, pelo menos deixa eu tomar um pouquinho dessa água e tomou a água ali da torneira. Eles entreolharam entre si, viram que ele ficou igual a ele, daí não levaram mais ele. Moral da história, se qualquer um que diz que eu sou louco, que eu sei o que muitos dizem, me visse dizendo amém, Jesus, Jesus tem poder, pronto, o Irina é mais louco. Entendeu, meus filhos? Moral da história é isso, se alguém me visse num baile fazendo uma bagunça ou, ou, que está fumando um, não, um baseado, ou, alguma coisa assim, com cachimbo de crack, assim, olha o Irina, está normal, ele é normal agora, ele não é louco, trocando por miúdos, assim, os que querem viver uma vida normal, que seguem mais ou menos meus ensinamentos, já estão, diferenças, olha só, só basta, uma pessoa dizer que é meu amigo, ou que está bebendo na minha fonte, pronto, já ficou assim, olha, fique esperto, e eu aqui, vos digo em verdade, que usufruo das benesses, do status que me concederam os normais, de louco, eu me beneficio disto, porque assim, onde eu vou, muita gente que iria me aborrecer, não ousa cercar-se de mim, e eu posso trafegar, andar na terra, é, porque aqueles energúmenos, aquelas criaturas com cabeça de camarão, que iria me aborrecer, me insultar, nem se acercam de mim, eu agradeço ao meu pai, essa graça, de que eles, aqueles que têm más intenções, me olham, e ficam com medo, pensam, oxe, de um louco se espera tudo, e a minha loucura é o amor que eu tenho pela humanidade, o amor que eu tenho primeiro pelo meu pai, Senhor Deus, que em mim, depois, porque na luz de meu pai, Senhor e Deus, que em mim, sem exceção, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, obviamente, coerente com a lei, a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam, minhas filhas, é, eu olho para todos, por causa dessa lei, da lei da igualdade, é que eu posso, na luz de meu pai, Senhor e Deus, que em mim, continuar amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, tenham todos a minha paz. Wesley Henrique, Inri, eu gostaria de saber o que o senhor acha a respeito das lutas profissionais, UFC, boxe. Lutas profissionais? UFC, boxe. UFC, boxe. Bom, todas as lutas, o esporte, se eu for contra, se eu for falar contra, falar o que eu penso de todos os esportes violentos, que oferecem perigo até de vida, de morte, eu vou arranjar um colecionário maior, um número maior ainda de antipatizantes. Eu simplesmente digo, que invoco de novo a lei divina, tudo o que fizer diz que faz mal a ti ou a outra é pecado, tudo o que fizer diz que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Se você puder lutar boxe, sem correr o risco de quebrar o nariz os dentes de teu irmão, então, não é pecado. Se tu praticar qualquer esporte, que não existe perigo de ferir letalmente o teu irmão, porque eu digo o teu irmão porque são todos filhos da mesma mãe, a terra, do mesmo pai, Deus. Então, nesse sentido, são todos irmãos, sim, na minha ótica, na minha forma de ver. então, se tu consegues, porque a humanidade há milênios está sempre em busca de violência, de sangue, tem os gladiadores na Roma Antiga, tem os toureiros na Espanha, que as pessoas que vão lá assistir porque querem ver sangue, querem ver o touro ser atormentado e torturado, querem ver a possibilidade, inclusive o doutor dá uma chifrada nos países baixo doutoreiro, enfim, tem gosto mórbido para todos. Então, eu não posso, eu já tive, tenho até amizade com, tenho simpatia de um cidadão que hoje é deputado, que é lutador de boxe, mas eu vi ele inteirinho quando encontrei com ele. Espero que ele se conserve inteiro e saudável. Então, é isso, eu não posso opinar. O futebol, por exemplo, olha, hoje em dia, o futebol era para ser um esporte agradabilíssimo, um esporte saudável. Olha o que estão fazendo. Não raro mora alguém em pleno campo de futebol. Às vezes, eu vejo pela mídia que tem até problema de mistura com droga. O mundo está de cabeça para baixo. A humanidade está afogada, está asfixiada nas fantasias, na loucura que os espíritos das trevas inculcaram nos líderes mundiais. Nos líderes que eu me refero, não é um líder meramente político, eu me refero até nos que ensinam, que ensinam errado, que ensinam mal. Agora, mesmo tramita no Congresso aqui em Brasília um projeto de lei para castigar até com prisão o genitor, o genitor que porventura vem aplicar uma disciplina à moda antiga no filho. É, está tudo aí no ar, entende? Eu, Senhor, meu Pai, nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Ele, o Senhor, vai inspirar os congressistas na hora certa e daí só vai passar mesmo que haja grande corrupção só vai passar as leis que o Senhor, meu Pai, permitir. Eu confio nisto. Tenham todos a minha paz. Praticar Cristo. As igrejas católicas e evangélicas discordam na santidade de Maria. Qual a opinião do Inri? O Inri pretende um dia voltar a morar em Curitiba? Sentimos sua falta. Quem é que está falando isso? Praticar Cristo. Ah, tá. Bem, não é alguém, é um grupo. É alguém. Bem, meus filhos, é o seguinte, quem quiser saber melhor a minha ótica sobre Maria, que foi minha genitora há dois mil anos, ninguém é obrigado a crer, vejam na internet onde eu coloquei lá e expus direitinho intitulado Maria Mulher. Lá está bem claro tudo como é que ela ficou grávida, está lá claro com os versículos bíblicos sobre a árvore genealógica, onde José que fecundou Maria, que está lá na Bíblia escrito direitinho, para acabar com esse mito, com essa fantasia, que vinha um extremo a todos os olhos lá do céu, que isso não. Ela ficou grávida de José, que era o marido dela, por obra do Espírito Santo, sim, porque o Espírito Santo que juntou naquele momento, que está lá escrito no Maria Mulher, e o restante, então, é tudo fantasia. Dá uma olhadinha lá, Maria Mulher, está lá na net, não está? Disponível. Podem olhar lá e compreender detalhadamente como ela ficou grávida. Ela está explicando a condição dela, que uma ocasião ela reuniu os filhos para tentar prender, alegando que ele estava louco, está lá explicando o versículo bíblico e tudo, que não falam essas coisas nas igrejas. Mas aconteceu, porque ela teve um momento humano dela que ela achou que o que eu falava não era normal. Quando eu disse, eu sou o pão que desci do céu, quem não comer meu corpo e não beber meu sangue não terá vida eterna. Ela pensou, quando chegou isso na orelha dela, que eu estava louco. Mas ela foi uma mulher como todas as boas mulheres que me ouvis e me assistís. santo só é o Senhor Deus, o Eterno, o Pai, o Criador Supremo, o meu Pai. Ele é santo. Tenho em todos a minha paz. Luciano, sobre a marca da besta descrita no Apocalipse que diz que ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse essa marca, como será isso? Bom, meu filho, tem várias formas de interpretar isto. é metafórica. Atualmente, por exemplo, ninguém pode comprar ou vender se não tiver dinheiro. Ou não é verdade? Ou se não tiver o que vender. Então, eu não vou poder explicar isto agora. Respondo qualquer pergunta sem dogma, sem sofismo, sem subterfúdio, justamente porque eu não explico com dogma, que o dogma, na minha ótica, é o cadeado do raciocínio. Então, eu não vou poder explicar agora porque se eu disser, por exemplo, tem uns que dizem assim, que a marca da besta é o código de barra. Outros dizem que a marca da besta é o número e aí por diante. Então, agora não é ainda a hora de saber agora. Quando chegar a hora, todos os habitantes da terra saberão pessoalmente na carne o que o Apocalipse falou, o que está escrito no Apocalipse. Tudo tem a sua hora. Como a do Irmã também eu disse que eu tinha que ir para o Pai, porque se eu não fosse, não podia vir o Espírito de verdade que estávamos falando agora para revelar a verdade e as coisas que haverão de vir. Então, tudo tem a sua hora. Tem coisas que são intraduzíveis. E esta é uma das coisas que não dá para traduzir agora. Dá para sentir quem conseguir viver até o dia de sentir. Porque tem alguns que estão me ouvindo agora mesmo que não vão poder ver esse dia e isso que vai acontecer. É lógico, nem todos vão ficar esperando o dia de decifrar com esse enigma do Apocalipse. Tenham todos a minha paz. Remy Casco, há uma razão para que os primeiros doze apóstolos não voltem a se reunir ao Rabi? Somente João voltou a segui-lo? A mesma razão que levou-os a separar-se de mim. A mesma razão. A lei divina que está ligada que é quem rege a lei do carma não permitiu que eles pudessem se reunir em torno de mim. Encontrei um aqui e outro lá. Quando meu pai me mostrou Judas Iscariotes na França o Sinão Pedro nesta encarnação ninguém é obrigado a crer mas Deus propiciou que ele estudasse direito e quando ele me encontrou ele já era advogado já havia sido juiz de direito delegado de polícia estar preparado para fundar a Soste e ele soube na carne dele que ele era o Pedro e ajudou-me a fundar a Soste e foi meu assessor jurídico até o seu último dia de existência. Em 2005 ele recebeu a autorização de partir a autorização do pai é lógico. e cumpriu a missão dele dentro daqueles limites que a carne lhe permitiu não podia ser mais meu disse mas ele disse para as autoridades quando ele ia como meu assessor desta vez eu não vou negá-lo. Sustentou-me dentro da Polícia Federal dentro da Justiça Federal e acompanhou todo o processo que montaram contra mim e disse ainda assim para o Dr. Reginaldo Silva Araújo que era o delegado federal que presidira o inquérito que não iria desta vez me negar confessou perante as autoridades que ele era o de outrora chamado Pedro e fundou a Soste comigo e então ele um dos que esteve comigo o João e os outros encontrei um aqui outro acolá quando meu pai me revelara quem era mas ele mesmo me mostrou que pela mesma razão que se despertaram na ocasião da crucificação não conseguiriam se juntar estavam na terra alguns ainda estão na terra só não podem se juntar comigo porque eles estão à mercê da lei do karma conforme está previsto mas também está previsto que eles estariam aqui na terra quando eu estivesse estiveram e alguns ainda estão tenham todos a minha paz Luciê Laine o Henri já pensou em ter um programa de TV ou um canal de TV? bem pelo que me disser pelo tanto que me consta isso aqui é um programa de TV não é mas é e um canal de TV agora eu adquirir para mim um canal de TV muitas graças nunca vou adquirir para mim um canal de TV um dia provavelmente alguma televisão vai me disponibilizar um tempo para falar e tem mais uma coisa não estou em busca não quero nada falei em quase em todas as televisões do Brasil falei até na Record já falei então eu não estou assim com sede precisando falar falei nas praças públicas de quase todas as capitais brasileiras veja bem de onde ela é? de que cidade é? não sei onde não falo se ela falara aí então estive olha falei em São Paulo na Praça da Cé várias vezes em Recife na Praça do Diário em Rio de Janeiro na Cindenário muitas vezes com o povo reunido comigo em Belém do Pará na Praça da República na Praça do Relógio na Praça do Pedro II olha só falei em Manaus na Praça da Polícia falei em Florianópolis tinha que andar em cima dos carros na Praça 15 de Florianópolis que tem aquela enorme figueira na frente da catedral enfim falei ao povo em Porto Alegre na Praça da Alfândega e na Rua da Praia falei ao povo em todo o Brasil e teve lugar que não deu tempo para falar e assim por diante então agora televisão já passei por mais de 300 canais de televisão e mais de 300 emissoras de rádio no continente latino-americano e em boa parte da Europa agora eu estou aqui na sede do Reino de Deus quando eles vêm aqui eu lhes dou entrevista a Franz Franz Press já veio a Benetton já veio e outros estão a caminho aqueles que conseguem sobrepujar as fantasias que lhe foram impostas vão chegando e eu receberei aqui na casa do meu pai tem em todos a minha paz com esse cuco barulhento Albert Einstein o tempo é uma arte quem guarda a memória é a alma o que bloqueia quanto a vidas passadas? até o Albert Einstein voltou então quem guarda o tempo é uma arte repita a pergunta sim o tempo é uma arte quem guarda a memória é a alma o que bloqueia quanto a vidas passadas? o tempo não é uma arte o tempo é o fiscal de Deus claro cada um veja por sua ótima o tempo é o fiscal de Deus aliado do filho do homem agora quanto a memória o cosmos guarda tudo os esoteristas alguns chamam de registros acásticos um dia Deus meu pai me deu a saber me deu acesso a ver como é que funciona isso é uma coisa indescritível é fantástico é para enlouquecer qualquer um que tente ver como é que ele estica a mão de alguém para ir lá e visitar cada caixa acástica é tudo no plano sutil não dá para explicar não dá para traduzir ele me mostrou a vida passada depois do jejum me mostrou muitas coisas só que não dá para traduzir então ele me fez essa pergunta como ele percebo que continua sempre buscando o saber místico Deus há de mostrar para ele da forma que o senhor meu pai considerar que ele tem capacidade para assimilar e no próximo encontro fale comigo pessoalmente me pergunte pessoalmente então eu explico tenha minha paz como caiu bastante responde mais algumas perguntinhas mas se caiu agora voltou sobre isso eu falo um pouquinho mais já que hoje vai mudar então eu tenho algumas perguntas então vai lá se eu puder fazer vai próxima pergunta é de Denis Alci de Pernambuco é pecado trabalhar em local onde o patrão não permite falar de Deus sabe meu filho que assim como não é necessário nem obrigatório nem conveniente falar de trabalho na hora da oração na hora que estiveres no teu quarto ajoelhado diante do teu pai celeste invocando-o como eu ensinei em dois mil anos Mateus 6 versículo 6 para orar no quarto com a porta fechada assim também não podes culpar teu patrão nem achar que é pecado e dizer que o local de trabalho não é um local de reza de falar de Deus de fazer apologia e tal então porque quem sente a presença do homem presente vive ficando nas células do corpo e as partículas do sangue não tem necessidade de falar em Deus na hora que está trabalhando mas não é proibido pensar em Deus na hora que está trabalhando pensar que Deus pode te inspirar para produzir melhor etc agora eu considero que os patrões que veem alguém no local de trabalho fazendo proselitismo não vai dar certo então eu concordo se ele fosse contratado vai lá faz teu serviço e depois saíste dali tu vais falar em Deus sim ou na hora do recreio pode falar mas aliás quem muito fala de Deus desconhece Deus eu espero não ofender mas já estou ofendendo quem tem necessidade de falar em Deus cada pouco cada pouco porque eu não conheço o onipresente o onisciente o onipotente meu pai é o supremo criador aí precisa falar para dar satisfação para si mesmo para o vácuo interior eu repito se eu estiver ofendendo paciência essa é a minha maneira eu sou obrigado a ensinar falando a verdade né meus filhos eu sei que as vezes a verdade agride ofende mas não posso fazer nada tem todas a minha paz Luciano Inri já ouviu falar que pessoas que recebem órgãos doados adquirem posteriormente alguns hábitos do doador mesmo sem terem se conhecido o que seria isso as células tem memória também é o espírito do doador que acompanhou o órgão e vai lá as vezes querer reviver naquele corpo não é as células que tem memória sim o espírito que acompanhou o doador que não quis partir ele não queria ter partido porque teve uma morte violenta então ele acompanhou o receptor e buscou viver um pouco mais na terra usando aquele corpo esta é a coisa que eu vejo para responder a pergunta a pergunta pediu Sempre que uma mãe, quem cabe dar a disciplina é a mãe, a genitora, que ela jamais o faça com a cabeça quente, jamais o faça com raiva. Se a mãe vai disciplinar o filhinho, que ela dê a palmadinha dela pensando assim, porque eu te amo minha filha ou meu filho, não quero te ver na prisão depois, te educo agora. Aí a disciplina antiga que está até na Bíblia, no Levítico, em várias partes da Bíblia, entra sim em vigor, salutar, é saudável. É claro que muita gente não calcula, não percebe porque as cadeias estão lotadas. Tem muita gente que não percebe porque mudaram a disciplina, as prisões estão lotadas e nem tem mais espaço. E muitas coisas horrorosas estão acontecendo e estão em pauta, estão programadas para acontecer, porque as mamães não tiveram tempo de dar disciplina antiga para os filhinhos. Basta olhar e tudo. Aliás, estou com muita vontade que um dia alguém venha me questionar, alguém da mídia, e reclamar comigo por que eu ensino isso. Por que eu ensino que eu respondi isso para ti. Tenho todas as minhas pazes. Capaz. Ótimo, sim, agora eu vou pedir ao Pai a bênção e lembrando que dia 28, a Sousa comemora 30 anos, 3 décadas, desde a instituição ocorrida na Capitral. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção e lembrando de todos os filhos de Deus, até dos ateus que porventura estejam me escutando, mas que têm vontade de saber a verdade, estarão mesmo os ateus, estarão incluídos na bênção, porque bênção não discrimina. Quando eu peço ao Pai a bênção, Ele abençoa os filhos ateus e ateus que não são ateus. E principalmente os que não são ateus. E, ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto o qual teus alestimíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória, overall, para todos sempre, ó Pai, que igual seja com todas os filhos, atésábado e atésísticas. Tassias, pois Oh Padre, bendiga a tus hijos con saúde, luz e justiça porque tua é toda glória para todos sempre, oh Padre, que la paz é com todos os filhos é porque pediram então vamos ver como vai ser no futuro Oh Péreo, eterno et inefável, die infalível, criatório do universo, de culminance do teu reino, do trono do teu poder, oh Ducel tesiopoissante, va tu, benito e fiz, avec santé lumière et justiça porque ti c'est tout le gloire aujourd'hui et toujours, mon Père que la paz est avec tous mes enfants até sempre, meus filhos até sábado e até sempre tenham uma excelente semana boa noite, pessoal Tchau Tchau Tchau